Bom dia, bem-vindos a mais um Vávas Contadas. Hoje vamos conversar com o João Dias, professor do Instituto Politécnico de Beja e coordenador do projeto CFD for Cheese, um projeto que decorreu nos últimos 8 meses e teve o financiamento a PL Lisboa, a PL Anteja da FCT. João, começava por perguntar exatamente o que é que constou este projeto e o que é que era o grande desafio e o que é que foram os seus principais resultados. Pois é, antes de mais muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder explicar um pouco este grande desafio que nós tivemos envolvidos nos últimos 18 meses. Portanto, de facto, a grande novidade deste projeto do CFD for Cheese foi trazer a área alimentar e em concreto a uma área também muito necessitada de tecnologia, que é a área de fabrico de queijo. Portanto, foi trazer essas novas tecnologias com base informática, como é o caso da mecânica dos fluidos computacional, trazer também estas novas noções de monitorização remota e da internet das coisas e tentar melhorar tanto as condições de cura, aumentar a homogeneidade das condições de cura, como também conseguir alguns benefícios do ponto de vista energético. Foi um desafio muito grande, foi um desafio que envolveu, não queria enganar, mas envolveu cerca de 5 instituições de ensino superior, portanto, direto e indiretamente ligados a projetos foram cerca de 5 instituições de ensino superior, mais um laboratório nacional de investigação, que é o INIAV, e um centro de investigação como foi o CEBAL. E aqui o grande desafio foi que realmente ainda não há grandes exemplos, não há muita aplicação de tanta monitorização remota como da mecânica dos fluidos nestas pequenas queijarias, e de facto tivemos que fazer praticamente tudo de raiz. João, ouvindo-te e ouvindo-te falar nessas terminologias mais científicas, perguntava-te, isto tem mesmo aplicação em queijarias pequenas e é aplicável aos queijos de Cervo e de outras regiões? É aplicável aos pequenos produtores de queijo? É, sem dúvida. Portanto, claro que a gente tem sempre a noção de que muitas vezes quando chega uma nova tecnologia só está acessível a grandes empresas, a grandes grupos, mas o que nós conseguimos apurar durante estes 18 meses é que as inovações que é preciso introduzir e as adaptações que é necessário introduzir numa queijaria, tanto é válido para uma grande instalação como para uma pequena instalação. Portanto, basicamente, o que a mecânica dos fluidos nos trouxe foi qual a geometria, qual a configuração que é necessário introduzir numa câmara de cura, que pode ser perfeitamente uma câmara pequena, que nós, a par de todo este trabalho, fizemos também um trabalho de realização de inquéritos, tanto na zona de cerco, como na zona de azeitão, como na zona de Évora, portanto visitámos perto de 30 queijarias, onde o objetivo era exatamente avaliar o estado de arte tecnológico e realmente a realidade é que as queijarias, de um modo geral, são de pequena volumetria. Portanto, claro que em todas as regiões há grandes exemplos, portanto nós aqui em Serpa temos exemplos de grandes queijarias, mas pronto, a média e o mais corrente são instalações onde têm uma, duas, três câmaras, mas com uma área e com uma volumetria extremamente reduzida. Mas mesmo nessas pequenas instalações é possível aplicar esta nova tecnologia. Portanto, a grande mais-valia que os queijores podem ter com esta introdução tecnológica é, de um modo geral, aumentar a homogeneidade das condições atmosféricas dentro do espaço de cura. Portanto, os queijores, melhor do que ninguém sabem, muitas vezes a partir do mesmo lote de leite, o simples facto de os queijos estarem colocados em diferentes pontos de uma câmara de cura é suficiente para que a produção não seja homogénea. Portanto, isso depois traz algumas consequências do ponto de vista comercial. Portanto, claro que a seguir há queijo que pode ser certificado como DOP, mas há outro queijo que não tem qualidade para ser certificado como DOP e uma das grandes, mais-valias deste projeto é tentar maximizar tanto a qualidade como o valor comercial do produto final. Ok, excelente. E o projeto está a chegar ao fim e amanhã são o webinar final, é isso? Exatamente. Portanto, aqui também teve que haver uma grande mudança, pronto, fruto dos tempos em que vivemos, onde a ideia era ter um seminário final, pronto, um seminário clássico, aqui nas instalações da Escola Agrária de Beja. Portanto, tal, hoje em dia, tal não é possível. Nessas visitas também, pronto, nesse seminário também estava previsto uma visita ao protótipo, que a gente, entretanto, desenvolvemos um protótipo na Escola Agrária. Não vai ser possível, mas pronto, vamos tentar contornar as circunstâncias e nesse webinar vamos ter a projeção de um vídeo onde vamos dar a conhecer esse mesmo protótipo e com certeza que a Escola Agrária e Politécnica estão disponíveis a quem quiser conhecer ao vivo. O seminário é amanhã, portanto é das 10h até ao meio-dia, sensivelmente. Vamos ter a apresentação de todos as tasks do projeto, portanto, que inclui a realização de inquéritos às queijarias da zona de azeitão, serpa e évora. Vamos ter os resultados tanto da parte fisico-química, como da parte microbiológica, como da parte mecânica dos fluidos. Vamos ter também a apresentação de toda a componente eletrónica da monitorização remota. Vamos também ter a apresentação dos resultados do ponto de vista socioeconómico e vamos também ter a participação do professor Pedro Louro do INIAV, portanto, na parte de encerramento. Ok. E onde é que eu posso inscrever ou ter acesso ao webinar? Portanto, a informação está acessível através da página CFD4X no Facebook. Portanto, o projeto tem até a sua página, basta no Facebook escrever CFD4X e deve-se logo nas últimas publicações está lá toda a informação e o link, portanto, que isto não vai decorrer via Zoom, portanto, é necessário aceder ao link e também vamos ter transmissão através da própria página de Facebook, por isso é extremamente fácil, por isso desde já lanço o convite para todos quando estejam a ver o programa, pronto, a estar presente no webinar, portanto, podem fazer no conforto do lar e conhecer um pouco o nosso trabalho dos últimos oito meses. Muito bem. João, muito obrigado pela toda a disponibilidade, boa sorte para a contribuição do projeto e um bom webinar amanhã. Muito obrigado.